Mano, é muito bom, foi muito bom esse primeiro episódio que a gente, tipo, pagando de os caras veterano, e aí essas idiotices, eu tinha sugerido, é, ordem da vida, ao invés de Horde, 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 Realitas, no... Alguém tava olhando a câmera, velho, eu fui tomar o energético, esqueci de colocar na boca, é, meio que caiu em mim. A Liz já teria feito já esse enigma aí, ó. É verdade. Eu sei. Foda, velho. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas se for parar pra pensar, todo mundo aqui é louco, né, cara? Ah, eu não, eu sou completamente normal. Verdade. Vou lá cuidar da minha gatinha, tchau. Isso é normal. Não, porteiro! Você vê que... De novo! É sempre porteiro! É... bonito periquito. Obrigada. Obrigada. Não é periquito, Cesar, é um urubu, daí eu pego o cigarro da mão dele e vou... Tô fumando. E ele tenta... Ele passa meio espremido por trás do Josivaldo, ele não tá conseguindo passar, então... Ele tá tentando. Ele tá ali atrás e ele... Josi, 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 Josi... E ele não passa. Você vai abrindo, aos pouquinhos, essa fresta. Presta! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Que saudade de quando eu era bonitinho, mano! Aliás, gol! Sucesso extremo! Eu vou achar ali! Eu vou achar ali! Eu sabia! Você olha embaixo da mesa, tem uma velha abaixada! E aí, pelas próximas quatro horas, você acha que é invencível. Puta que pariu! E aí, quando eles deram em sopa, pá pá! O Arthur, pá pá! E a Erin... Pau! Pabum! Ok! Arthur! Conta pra eles! É! Conta pra gente! Nossa, eu tenho tanta raiva dessa cena! Porque o Fernando... Acho que foi o Fernando! Fofoquei Maria Fifi! Caralho! Transcende do lado dele! Ele conta pra eles! Que isso, cara! Que isso, fofoqueiro! Não pode nem transcender agora! Você quer que isso fique contando pros outros! Caralho, cara! O que que rolou? Ahn... Contar o quê? Mano, olha isso! Eu tava nem um pouco preparado, velho! Ah, mano! O que que você fez, Arthur? Nossa, vocês falaram ao mesmo tempo! Foi muito bom isso, velho! Caralho, eu morri! Quase! Eu não morri! Talvez! Eu não morri! Eu não morri! Eu morri mesmo! Não! Não! Você não morreu de verdade! Ai, cala a boca! Deus do céu! Saudades dele! Arthur, você consegue dar cobertura pro Kaiser? Ótico! Eu já vou! O Arthur, olha pra mim! O Kaiser tá com a M4 por cima, assim, ó! Tentando ver o carro, assim! Eu acho que ele precisa, Joker! Nossa, o Thiago continua vivo entre nós, em forma de dados! Você nunca ouviu a palavra desconjuração na sua vida, né? Tem aquela outra sala aqui, que saiu o Loló da Pomerânia lá, que a gente não viu ainda! Exatamente! Você tem um chicletinho aí? Chiclete? Tem! Tem vários aqui no balcão de menta ali! Eu quero um azul! Ah! Tem esse aqui! Tem esse aqui em cima! Moleque diota! Bidente! Tá bom! Perfeito! Uma lágrima! Você pisca! E não tem mais nada lá! Caralho, Truta! Que medo, mano! Eu vou sair correndo! Mano, eu adorava! Tipo, a gente... A gente é agente da ordem! Que luta com o paranormal! O cara vê isso dentro de uma loja e sai correndo! Filho da puta, velho! E você olha pra trás e você vê que, mano, o Kaiser sumiu! Ele saiu, me deu a perna! Ele saiu correndo! Kaiser! Assim que o Dante chega aqui do meu lado, eu volto pro outro! Aí, ó, mano! Todo mundo fazia maldade com o meu Dante! Hoje em dia todo mundo quer beijar ele! Uma relação com ele! Eu sei, mano! É por isso que eu... Por isso que eu beijo, tá ligado? Na boca! Eu sei investir! Eu sei investir! É! Fala no mesmo! Quem é Jerônimo? Uau! O morador de rua que a gente achou lá no... O Jeremias? É isso! Tanto faz! Eu dou um sorriso só pra ela! Grandes negócios! Não um sorriso malvado! Ela olha pra você com desconfiança! Ela tá preocupada! Você é tipo o amigo drogado do filho dela, tá ligado? Tô ligado! Aí, ó! Como todo mundo julgava! Inacreditável! E eu só julgava aqui, ó! Eu olhava aqui essa área aqui da boca e falava Beijável! Eu quero! Tá, vamo voltar pro pessoal! Acho que eles já pararam de falar mal de você! Tanto faz! Pode me chamar do jeito que você quiser! Vou te chamar de chaminé! Porque esse negócio é horrível! Pode! Dá um teste de poder pra mim, Eric Power! Ué! Extremo! Você lança um kamehamehamehamehamehamehamehameha!